ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Novas vítimas do trânsito, duas mulheres morrem em acidente na Avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus. Operação Malhete, 50 pessoas são presas em três dias, a maioria por tráfico de drogas e homicídio. Caso Deuziane, primeira audiência do processo de ameaça à família da vítima, é realizada no Fórum da Aparecida. Polícia já localizou o pai do bebê de quatro meses. Ele é o principal suspeito de ter jogado o filho no Rio Negro na última sexta-feira. E ainda, saber o horário dos ônibus aqui na capital é uma tarefa bem complicada, mas um novo sistema deve mudar essa realidade. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais um grave acidente de trânsito aconteceu na madrugada de hoje. Dois carros bateram na Avenida André Araújo, na zona centro-sul da capital, e duas mulheres morreram na hora. Ellington foi avisado hoje de manhã do que havia acontecido com a prima dele. A minha esposa ligou, dando a notícia que a minha sua prima tinha morrido. Aí eu vim para cá, né? Nara Cirino morreu no acidente. A outra vítima é Lucicléia Araújo, que também não resistiu aos ferimentos. Elas e os dois amigos tinham saído de um bar e iam para Ponta Negra. Segundo informações de testemunhas, o veículo modelo estrada subia a rua A6 do conjunto Asco Angelim, que dá acesso à Avenida André Araújo. O Siena passava em alta velocidade na Avenida quando foi tocado pela estrada. Rodou, perdeu o controle e bateu no poste. As duas mulheres estavam dentro do Siena. A batida foi forte. Parte das ferragens ainda estava no local hoje pela manhã. O acidente foi por volta das três da madrugada. Já havia a constatação de um dos óbitos, que era da moça que estava no banco da frente do passageiro. E o SAMU já estava tentando estabilizar a moça que estava no banco de trás. Tinha um profundo sangramento na região da cabeça. Só que ela ainda estava retida no veículo. Então a nossa equipe foi no auxílio para fazer a retirada, tentar fazer a retirada da vítima, que durante o processo veio a óbito. A família de Lucicléia acusa o condutor do carro onde ela estava. Gessian Dias estaria bêbado e passado direto no sinal vermelho. E o estaxista também vira aí. E vem em alta velocidade. O outro homem que estava no Siena foi levado para o hospital. O motorista, Gessian Dias, vai responder por homicídio culposo e embriaguez ao volante. O condutor do carro modelo estrada, Anderson Moura, também vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista segue internado no hospital. João Lúcio, ele sofreu traumatismo crâniano e toráxico. O estado dele é considerado grave. A vigilância sanitária apreendeu 15 quilos de alimentos estragados na lanchonete da unidade da UEA, da Praça 14. Foi hoje, durante uma fiscalização. Iris denunciou a lanchonete da instituição. A pimenta que a universitária colocou no salgado estava com larvas. Estava lanchando, mas eu não percebi porque eu estava conversando. E cerca de 10 minutos depois, meus amigos começaram a me ligar, dizendo que tinham visto os tapurus dentro da pimenta que eu tinha consumido. E eu comecei a ficar desesperada. Fui atrás da pessoa responsável pela cantina, dona da cantina, e ela não me ajudou. Ela disse que nós, alunos, é que consumimos e deu pouca importância ao caso. Por isso, hoje, fiscais da vigilância sanitária estiveram no local. Eles comprovaram as denúncias e interditaram a lanchonete. Pela lanchonete estar dentro das dependências da UEA, a direção da instituição não autorizou a entrada da imprensa, que teve que ficar do lado de fora. Em nota, a UEA disse que as providências cabíveis estão sendo tomadas. 15 quilos de alimentos estragados foram apreendidos. Um cano de esgoto aberto foi encontrado em um dos armários do lanche. Entre polpas, alimentos preparados, pontos para o consumo, alimentos armazenados, uma condição bastante irregular. Temperatura inadequada e acondicionamento inadequado. Então, o alimento que oferecia risco foi inutilizado no momento da ação. A lanchonete foi autuada e pode ser multada em até 60 mil reais. O IPEM fiscalizou lojas de materiais de construção nesta quinta-feira. Foram encontradas algumas irregularidades, como sacos de cimento, abaixo do peso indicado na embalagem. 89 lojas já foram fiscalizadas. Hoje, três apresentaram irregularidade. A gente já compra embalado isso daí, ninguém tem culpa. Nós verificamos três tipos de cimento e quatro tipos de argamassa. A gente percebeu que uma das argamassas, uma marca, está fora dos padrões estabelecidos pela tolerância do Inmetro. Ou seja, está abaixo daquilo que está declarando na embalagem. O produto vem dizendo que tem 15 quilogramas, mas na verdade está com 14,7 mil. A operação foi dividida em duas etapas. Na primeira, as fábricas foram algos do Instituto. Nesta segunda, é a vez de lojas e distribuidoras de materiais de construção. Aquelas marcas que foram flagradas comercializando peso menor ao consumidor, será lavrado um alto de infração, onde a empresa tem um prazo de 10 dias, se apresentar uma defesa, e a multa pode chegar a 500 mil reais. Esta aqui passou no teste. Eu não esperava que... Mas deu tudo certo também, né? Porque o cimento, principalmente, eu nunca pensei disso, e ele vinha faltando alguma coisa. A ação segue até sexta, em todas as zonas da cidade. Moradores do Petrópolis, na zona sul de Manaus, fizeram uma manifestação hoje, porque um galpão corre risco de desabar. O protesto foi em frente a esse galpão que está em obras no Petrópolis. O local corre risco de desabamento e pode atingir mais de 20 casas e uma creche. Os moradores estão assustados. Nós fizemos uma reunião junto com a defensoria, lá na defensoria, e junto com o representante do dono da empresa aqui. E o que ele falou? Que iria derrubar todas as paredes, né? E para poder reconstruir novamente o galpão. Só que nada foi feito. Com medo, muitas famílias passaram a noite em claro. Cai aquilo tão pesado, qual é a segurança que ele está fazendo aí com a gente, com os moradores? Além do risco de desabamento, há uma grande quantidade de lixo dentro do local. A Defesa Civil esteve no local e disse que falta apenas uma proteção no muro do galpão. Eu vou checar todo o processo, vou marcar uma reunião para segunda-feira, inclusive com o Implube, uma ação conjunta com o Implube, GGI, Defesa Civil, se possível, proprietário, para que a gente tenha uma definição total de seguida. Eu quero ver feita toda essa tapumagem para dar segurança aos moradores. Os moradores prometem seguir com as manifestações até que os trabalhos sejam interrompidos. A seguir, indígenas querem saída do secretário da CEIND no Amazonas. E mais, Polícia Civil prende mais de 50 pessoas em três dias de operação na capital. É logo depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho